O bem do mal é bufão e cordeiro O mal do bem abusa, fala mal, escarnece Só bem será o mal em quem for guerreiro Que não se apacifique diante da peste Maldade em todas as esquinas de floresce O bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cada medo O mal fazer do bem não estaria de janeiro Desde que o mundo é tremendo é o povo quem diz Melhor cortar o pau do mal pela raiz Eu quero ver o bem chutar o seu traseiro Zombar e fazer baba, bigode, cabelo Maldade em todas as esquinas de floresce O bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cada medo O mal fazer do bem no bem do mal é bufão e cordeiro O mal do bem abusa, fala mal, escarnece Só bem será o mal em quem for guerreiro Que não se apacifique diante da peste Maldade em todas as esquinas de floresce O bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cada medo O mal fazer do bem não estaria de janeiro Desde que o mundo é tremendo é o povo quem diz Melhor cortar o pau do mal pela raiz Eu quero ver o bem chutar o seu traseiro Zombar e fazer baba, bigode, cabelo Maldade em todas as esquinas de floresce O bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cada medo O mal fazer do bem no bem no bem do mal é bufão e cordeiro